No primeiro ano de banda com você na voz, então já saiu de feira. Então o show, o pagode segredo, a harmonia de samba, a gente ia tocar antes da harmonia de samba ou depois da harmonia de samba. E aí eu com pouca experiência, pouca noção da música, meu lado mais empresário. Eu quero saber da logística, como se você saiu de feira. É assim, não é assim, gente, aí a gente já, a gente, ó, o negócio, os caras precisam de um baterista. Vamos atrás de um baterista. Um baixista. Precisa de um baixista. Precisa de um produtor. Até então, era eu e Adson, Adson da Surdo, eu tinha uma bis. E eu não imaginei, eu desse tamanho, né? Eu tô muito gordo. Nessa bis, coloca Adson no fundo, com a marcação pendurada pra pegar a marcação. A marcação alugada, né? Alugava a marcação. Meu Deus. Eu lembro que a primeira marcação, o pai de Adson, rapaz, vocês estão gastando, alugando isso aqui, o pai de Adson comprou no cartão, velho. Nem tinha dinheiro não, amigo. E outra, a minha visão de empresário era o seguinte, vamos tocar. Diego, eu tenho 250 reais aqui. A gente já gastava aqui 400, 500. Mas eu ia. Eu ia. Tinha que ser visto. Eu falei, não, deixa eu ver. Aí, o salário saía, eu trabalhava, oxe, ficava tudo pra banda. E o cartão do pai de Adson. E eu ia pagar o cartão do pai de Adson no mês. E eu ia pagar o cartão. E eu ia pagar o cartão do pai de Adson. E eu ia pagar o cartão do pai de Adson. Obrigado.